Música Pelas correntes a turma, ou fazer o rabo, vão os dois irmãos que a maldição, a prisão com o doce, ele admira o luar, ela é pura destruição, pois quando ele te falar, o dourado vai falar. Contado pelo caboclo amazônida. Descaminhada, perigosa, com essa fente misteriosa, poderosa, e vou partir, eu vou lutar. O duelo vai começar! Descaminhada, perigosa, com essa fente misteriosa, o dourado vai falar. É Caninana! Pelas correntes a turma, ou fazer o rabo, vão os dois irmãos que a maldição, a prisão do doce, ele admira o luar, ela é pura destruição, impossível de tomar. Eu sou Caninana, a perigosa, sou a serpente misteriosa, a majestade, a poderosa. Cobra Morato, vou te matar. Vem rasgando a escuridão, deixando os carvas no chão, gigantesca assombração, cobra Morato. O combate então começou A animada como fêmea lutou Mas do pão interferiu E da cobra então surgiu A cunhada, bela mulher O Niporanga como faz a dança Todo o povo vai cantar O Niporanga vai chegar Concorre em 2013, tribos indígenas Item 20, coreografia É canimada É canimada Galera, ainda em 19 Compartilhando com esta arena Senhoras e senhores O foi garantido traz para esta arena Uma das lendas mais conhecidas do Brasil Cobra honorado E caninanda E cresceram no ventre de uma indígena E foram abandonados na beira do grande rio Honorado Cresceu sem as amarras do ódio E do rancor Chacaninanda Chacaninanda É a própria destruição Os irmãos irão travar Uma verdadeira batalha Colossal Do bem Contra o mal O espetáculo Amazônia do povo vermelho Como brasa Apresenta Concorrendo ao item 16, alegoria 17, lenda amazônica E 20, coreografia Quando honorado lutou Com caninanda Cobra honorado E caninanda A batalha Vai Começar Soar Soar Vem, as grandes escuridão Deixando os camas no chão Gigantes com a sombração Obra no lado Vem, a chão do meu parelho A salva e uma serpente Espalha o dedo na riveira É canidão Pelas correntes Ou no bandeiro bravo Vão os dois irmãos que amaldiçam A prisão do seu Ele admira o luar Ela é pura destruição O terror tem que parar Honorado vai falar Escanidão na rua Escanidão O ex-serpente Escanidão Escanidão É canidão É canidão Pelas correntes Ou no bandeiro bravo Vão os dois irmãos que amaldiçam A prisão do seu Ele admira o luar Ela é pura destruição Impossível Impossível de domar Caninana Vai falar Começa a batalha E a galera Traduz nas arquibancadas Essa batalha de honorado e caninona Sou caninana A perigosa Sou uma serpente Misteriosa A majestade A poderosa Cobra norato Vão te matar Vem enragando a escuridão Deixando esquemar no chão Gigantesca a sombração Cobra norato Vem enragando mil prareiras Amoio na serpente Espanho no endono da rimeira É canidão O combate então começou Caninana como fêmea luta Mas do fã interferiu E da cobra então surgiu A cunhão pra bela mulher O cunhão poranga como a paz a dança Inconsível de domar O cunhão poranga vai chegar Senhoras e senhores Galera vermelha e bronca Com a intercessão O cunhão de tufão De tufão Surge Sou caninana A perigosa Sou a serpente Sou a serpente Misteriosa A majestade A poderosa Cobra norato Vão te matar Vão te matar Vem enragando a escuridão Deixando escalar no chão Gigantesca a sombração Cobra norato Cobra norato Caninana reage O cunhão poranga como a paz a dança 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 Senhoras e senhores O cunhão poranga como a paz a dança Faz uma adaptação E Caninana não morre Respeitando a mulher indígena O combate então começou Caninana como fêmea lutou Mas do pão interferiu E da cobra então surgiu A Cunhão, a bela mulher Cunhão poranga como faz a dança Todo povo vai cantar Cunhão poranga vai chegar O garantido diz não ao feminicídio E Caninana não morre Ela consegue superar o norato E neste momento na Arena do Mocórum A representatividade de Caninana Do empoderamento feminino Do empoderamento da mulher indígena Ela é a Cunhão poranga da Amazônia Isabela, 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 herdeira Isabela, 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 Togueira Cunha porra da Isabela E tem nome E o saldador Que referenciado pelo povo de Trê É a racionalidade A diversidade de Amazônica A força é a vida A força da mulher Se prepara pra lutar Com flechas para trás O povo chama velha pra tuça